Oi, hoje eu vou ensinar pra vocês, eu trouxe aqui na nossa aula, o porta-máscara. Então, ele é um lado de tecidinho, pra botar as máscaras limpas, e o outro lado de plástico cristal, né? Aqui, o corpo dele também é de plástico, porque não passa contaminação pra bolsa. Cuidado aí, filho, o meu cinegrafista hoje é um mini cinegrafista, gurias. E filma direitinho. Então, aí, nem sei o que eu tava falando, tá. Aí, só um paninho com álcool gel também, de utilização, é bem fácil. Essa peça é rápida pra fazer também, deve fazer várias no dia. Vocês podem fazer pra vender, podem fazer pra... Pra vocês mesmas, tá bom? Eu espero que gostem da nossa aula. Que Deus nos abençoe, nos proteja, nos guarde nesse momento de quarentena, né? E que logo possamos sair disso, em nome de Jesus. Vamos lá pra nossa aula, gurias. A gente vai fazer uma aula bem legal. Sério, filho? Pode falar com as meninas. E também, a gente vai fazer com muito cuidado essa aula. Ai, parabéns. Muito cuidado e amor. Oi, meu amado. Nós vamos precisar de uma peça de plástico cristal, não dá pra enxergar muito bem aqui, mas é o plástico cristal, de 14 por 30 centímetros. Uma pecinha de plástico cristal, de 14 por 20 centímetros. E uma parte de tricoline, de 14 por 20 centímetros e de viés, tá bom? Agora, a primeira parte que nós vamos fazer é passar o viés em uma das pontas, nas duas partes de 14 centímetros do tecido de tricoline. E nesse aqui também, de 14 por 20, nós vamos botar nas duas pontas o viés, tá bom? Eu esqueci de falar que vamos precisar também de velcro. Eu vou desviar o porquê do velcro e não o botãozinho de pressão. Nessa parte aqui do tecidinho, que vai ir a máscara limpa, não tem importância, né? Mas, os modelinhos que eu tenho visto, vocês vão botar um botão, fica meio abertinho, né? E se nós estamos querendo manter a máscara ali, né? Com cuidado, pra não espalhar o vírus nas nossas coisas, na nossa bolsa. Então, eu ponho o velcro exatamente, ó, nos 14 centímetros, pra fechar bem, vedar bem ela, tá? Agora, nós vamos costurar o velcro nessa parte aqui de plástico, né? Do plástico cristal. E aqui, na de tecidinho, tá? Em uma das extremidades, não importa qual, porque é tudo a mesma medida, o tamanhinho. Vamos lá, então, fazer mais essa partezinha. Ah, toda a costura que vocês fizerem, quando estiverem usando o plástico, usem ponto largo, porque se nós usarmos o ponto bem miudinho, ele vai formar, tipo, uma coisinha pra destacar o plástico, sabe? Fica muito pertinho, ele destaca depois. Então, não vai ser legal o trabalho assim. Prontinho. O velcro colocado. Agora, da extremidade, marca 5 centímetros e faz um risco, ó. Aqui nesse risco, nós vamos posicionar a parte que não tem o velcro. Bem assim no risco, tá? Bem aqui assim nele. E vamos passar a costura do outro lado, fazer a mesma coisa nessa parte com a de plástico cristal, tá? Em cima do risquinho da marca de 5 centímetros. Agora, ó, vamos alfinetar os dois bolsinhos, né? Esticar eles dos dois lados. E fazer o fechamento com o viés. Botar o viés, ó, desde aqui da ponta do plástico na lateral. Depois, nós seguimos esse lado aqui. Eu gosto de ir seguindo assim, tá? Toda a volta do trabalho. Mas vocês podem colocar o viés do jeitinho que vocês gostam. Já coloquei o viés em toda a volta, ó. Essa parte de tecidinho aqui, fica pro... pras máscaras limpas, ó. A máscara fica aqui. Esse lado aqui, de plástico, colocamos as máscaras sujas. Porque não passa, né? Não tem problema de passar nada pra outro lado, pra bolsa principalmente, né? Contaminar as coisas da bolsa. E a higienização é fácil. Um paninho com álcool gel já tá limpinho, né? Então é isso. Agora nós vamos colocar o velcro aqui. Tá? Podemos cortar o excesso dessa parte aqui do velcro, ó. Pra ele ficar exatamente por dentro do viés. Tá? Coloca ele aqui logo abaixo do viés e costura aqui assim, nas beiradinhas dele. Faz isso dos dois lados. Prontinho, né? Nosso porta-máscara. Só depois, né? Eu não limpei ainda a minha peça. Tirar todos os fiozinhos, ó. Aqui. E no outro lado. Tem um bom tamanho, não ocupa espaço na bolsa. Gurias, já sabem, né? Se vocês gostaram, compartilhem, curtam. Deixem um likezinho aqui pra mim. Se inscrevam no canal, ativem o sininho pra não perder. Porque cada dia eu vou postar uma novidade aqui pra nós. Deus abençoe vocês em nome de Jesus.